Quando falaram sobre frações e números racionais, aprenderam o conceito de fração irredutível para representar um dado número racional. Por isso, se tivéssemos algo como 3 sextos, sabemos que 3 não pode ser fatorizado, mas que 6 é o mesmo que 2 vezes 3. Como partilham o 3 como fator comum entre eles, podemos dividir o numerador e o denominador por 3 e assim estes fatores vão anular-se e ficamos apenas com 1 meio. Também se tivéssemos, por exemplo, 8 sobre 24, também sabemos que isto é o mesmo que 8 sobre 3 vezes 8. Ou também poderíamos escrever que isto é o mesmo que 1 terço vezes 8 oitavos. E estes 8 anulam-se e ficamos apenas com uma fração irredutível que é 1 terço. Esta ideia que aqui relembramos pode ser estendida às expressões racionais. Aqui tínhamos números racionais, mas se considerarmos que tanto o numerador como o denominador podem ser polinómios, onde podemos encontrar variáveis, também podemos procurar fazer algo semelhante ao que aqui fizemos e encontrar fatores comuns que nos permitam escrever expressões racionais equivalentes, mas mais simples. Vamos ver um exemplo. 9x mais 3 sobre 12x mais 4. Olhando para o numerador, conseguirão ver que o podemos fatorizar colocando 3 em evidência. Isto vai ser igual a 3 vezes 3x mais 1. O numerador é igual a este produto. E no denominador, se repararem, podemos pôr em evidência 4. E ficamos com 4 vezes 3x. 12 dividido por 4 são 3. E depois vamos ter 4 dividido por 4, que é 1. Então aqui, tal como aconteceu com esta fração, o numerador e o denominador têm um fator em comum. Mas em vez de um número, o que têm em comum é uma expressão, onde surge a variável. Mas podemos fazer algo semelhante ao que fazíamos antes e considerar que estes dois fatores comuns se anulam. Por isso, se quisermos reescrever esta expressão racional que aqui temos de uma forma mais simplificada, podemos dizer que isto é igual a 3 quartos. Bem, não é bem igual a 3 quartos, mas já cá voltamos. Vamos ver outro exemplo. Vamos dizer que temos x ao quadrado menos 9 sobre 5x mais 15. Será que podemos simplificar isto? No numerador, temos uma diferença de quadrados e podemos fatorizar isto como x mais 3 vezes x menos 3. No denominador, temos o 5 como um fator comum e colocando-o em evidência, ficamos com 5 vezes x mais 3. Agora, novamente, numerador e denominador têm um fator em comum e podemos anulá-lo. Mas temos de ter algum cuidado quando fazemos isso. Podemos considerar que estes dois fatores se anulam e dizer que isto vai ficar x menos 3 sobre 5. Mas temos de excluir os valores de x que fazem com que este denominador seja igual a zero. Lembrem-se que não podemos dividir por zero e para estes valores a expressão estaria indefinida. Podemos dizer que isto é igual a x menos 3 sobre 5, mas, ao mesmo tempo, o x tem de ser diferente de menos 3. Menos 3 anularia este fator, anulando todo o denominador. Portanto, esta expressão inicial é igual a tudo isto. Não podemos dizer que seja igual apenas a isto, porque isto está definido para x igual a menos 3, mas isto não está. Por isso, para que as duas expressões sejam iguais, temos de acrescentar esta condição que nos diz que o x não pode ser menos 3. Por isso, vos dizia que faltava algo nesta expressão que simplificámos primeiro. Aqui nesta expressão, se dissessemos, por exemplo, que isto define uma função em que y é igual a 9x mais 3 sobre 12x mais 4 e quiséssemos representá-la graficamente, depois de simplificarmos a expressão, depois de vermos que o 3x mais 1 no numerador anula o 3x mais 1 do denominador, poderíamos sentir-nos tentados em dizer que a representação gráfica será a mesma que a da função y igual a 3 quartos. Esta é uma função constante e que graficamente corresponde a uma reta horizontal que passa em y igual a 3 quartos. Mas para que as funções sejam iguais, temos de acrescentar uma condição. Temos de excluir os valores de x que anulam este denominador. E este denominador será igual a 0 se x for igual a menos 1 terço. Se x for igual a menos 1 terço, estes denominadores são iguais a 0. Então, para as funções serem iguais, temos de dizer que y é igual a 3 quartos e x é diferente de menos 1 terço. Só acrescentando esta condição, podemos dizer que isto é igual a isto. O x não pode ser menos 1 terço. Vamos ver mais uns exemplos. Vamos agora supor que temos a expressão x ao quadrado mais 6x mais 5 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Mais uma vez, aquilo que pretendemos é fatorizar o numerador e o denominador que aqui temos para tentarmos simplificar esta expressão. Uma estratégia possível para fatorizar o numerador será encontrar dois números cujo produto seja 5 e a soma seja 6. e se usarmos o 5 e o 1, funciona. E por isso, o numerador pode ser escrito como x mais 5 vezes x menos 1. Para o denominador, se usarmos a mesma estratégia, precisamos de dois números cujo produto seja menos 2 e a soma seja menos 1. Menos 2 e 1 funcionam e ficamos com... Oi, espera, não. Aqui não era menos 1, mas sim mais 1. 1 vezes 5 é 5 e 1 mais 5 é 6. Então, aqui para o denominador dissemos que tínhamos o menos 2 e o 1. Ficamos com x menos 2 vezes x mais 1. Assim, encontramos um fator comum entre o numerador e o denominador e podemos anulá-lo. E por isso, podemos dizer que isto é igual a x mais 5 sobre x menos 2. Mas, para que as expressões sejam realmente iguais, temos de acrescentar uma condição. Temos de acrescentar e x é diferente de menos 1. Porque para x igual a menos 1, esta expressão não está definida. Temos de acrescentar aquela condição porque esta expressão sozinha está definida para x igual a menos 1. Se substituirmos x por menos 1, nesta expressão, conseguimos obter um valor definido. Mas, nesta expressão inicial, isso não acontece. Por isso, temos de acrescentar esta condição para que esta versão simplificada possa realmente ser igual a esta expressão inicial. Vamos ver ainda um último exemplo um pouquinho mais complicado. Vamos dizer que temos 3x ao quadrado mais 3x menos 18 tudo isto sobre 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Para simplificar esta expressão, vamos tentar fatorizar o numerador e o denominador. Para isso, podem recorrer à fórmula resolvente de equações de segundo grau e com a qual acredito que já estejam bastante familiarizados. Ou, como temos os coeficientes dos termos de grau 2 diferentes de 1, podemos também recorrer à fatorização por agrupamento. Já conhecem esta estratégia? Temos alguns vídeos sobre isso na Khan Academy. Vamos ver como fazemos. Queremos fatorizar 3x ao quadrado mais 3x menos 18. Para fatorizar esta expressão por agrupamento, precisamos de encontrar dois números cujo produto seja igual a 3 vezes menos 18, ou seja, cujo produto seja menos 54. Isto corresponde a 3 vezes menos 18. E, quando adicionamos esses mesmos dois números, precisamos que a sua soma seja 3. E depois iremos separar o 3x em ax mais bx. Então, que dois números poderão ser estes? Vamos ver. A sua soma é 3 e um vai ter de ser negativo e o outro positivo para que o seu produto seja negativo. Para dar 54, 9 vezes 6 são 54. E se o 9 for positivo e o 6 negativo, isto vai funcionar. 9 menos 6 são 3 e 9 vezes menos 6 são menos 54. Então, tendo estes dois números, podemos reescrever a expressão como 3x ao quadrado mais 9x menos 6x menos 18. O que é que fizemos? Pegámos neste 3x e separámos-lo em 9x menos 6x. A única diferença entre esta expressão e esta expressão é que reescrevemos o 3x como 9x menos 6x. Se simplificar em 9x menos 6x, ficam novamente com o 3x. Os parênteses já são para o passo seguinte, mas não alteram em nada o que estamos a dizer. Aqui, o que poderia ter sido diferente era na parte em que decidimos quem é o A e quem é o B. Ou melhor, quem vamos agrupar com a primeira parte, com o termo de segundo grau, e quem vamos agrupar com o termo independente. quando usamos esta estratégia, convém agrupar os termos ou pelo sinal ou pelos fatores que têm em comum. Aqui todos são múltiplos de 3, por isso até deve funcionar das duas formas, mas prefiro ter o 9 deste lado para ficarmos com os termos com coeficiente positivo juntos. Então, agora, vamos colocar 3x em evidência nesta primeira parte e ficamos com 3x vezes x mais 3. Nesta segunda parte, podemos pôr menos 6 em evidência e ficamos com menos 6 vezes x mais 3. E agora conseguem ver que o agrupamento que fizemos foi bem sucedido. Reparem que estamos a subtrair dois produtos que têm um fator em comum, o x mais 3. Em seguida, é como se estivéssemos a recuar na aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, em que tínhamos 3x menos 6, multiplicamos um 3x e um menos 6 por um fator dado por este x mais 3. Temos 3x menos 6 a multiplicar por x mais 3. Se fôssemos multiplicar este binómio por cada um destes termos, ficaríamos com esta expressão aqui. Então, o numerador desta nossa expressão inicial pode ser reescrito como 3x menos 6 vezes x mais 3. Esta expressão corresponde a esta. E agora vamos fatorizar o denominador. Temos 2x ao quadrado mais 5x menos 3. E queremos encontrar dois números cujo produto seja igual a menos 3 vezes 2, ou seja, menos 6, e a sua soma seja igual a 5. Então, neste caso, parece que se escolhermos o 6 e o menos 1, temos o que precisamos. 6 menos 1 é 5 e 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, com isto, podemos reescrever esta expressão como 2x ao quadrado. e agora vou agrupar o 6x com o 2x ao quadrado, porque o 2 e o 6 têm um fator em comum, e ficamos com 2x ao quadrado mais 6x menos x, e esta parte é igual a 5x, que é o que tínhamos na expressão inicial, onde temos ainda menos 3. Procurámos, então, dois números que nos permitissem separar este 5x em dois termos, mas 6x menos x é 5x. E agora, colocando aqui uns parênteses para facilitar a visualização do primeiro grupo formado, veem que 2x é um fator comum aos dois termos, e podemos pô-lo em evidência. Ficamos com 2x vezes x mais 3. E aqui, nos dois últimos termos, aquilo que têm em comum é serem ambos negativos, por isso podemos pôr menos 1 em evidência, e ficamos com menos 1 vezes x mais 3. E agora, vemos que isto está bem encaminhado, porque vemos o x mais 3 como fator comum que multiplica por 2x e por menos 1. E ficamos com 2x menos 1 a multiplicar pelo fator comum x mais 3, vezes x mais 3. Então, o denominador da nossa expressão inicial pode ser escrito como 2x menos 1 vezes x mais 3. Agora, mais uma vez, o numerador e o denominador têm um fator comum, o x mais 3, e podemos anulá-lo. Mas temos novamente de acrescentar uma condição que diga que x não pode ser menos 3, porque isso faria com que o denominador fosse zero e não podemos dividir por zero. E, por isso, quando retiramos o fator x mais 3, temos de acrescentar que x tem de ser diferente de menos 3, para que as duas expressões possam ser iguais. Portanto, esta expressão inicial é igual a 3x menos 6 sobre 2x menos 1, mas temos de acrescentar e x é diferente de menos 3. E só assim temos duas expressões verdadeiramente iguais. E aí Obrigado.